Olá, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Meu nome é Sérgio Nogueira e eu sou o criador das técnicas especiais de radiestesia aplicada, formação Tera. Uma formação que tem auxiliado muitas pessoas a utilizarem uma radiestesia técnica, precisa e muito eficaz em seus trabalhos. E nesse vídeo eu vou falar um pouco acerca de uma questão que também bastante gente tem me perguntado ultimamente, que é sobre o número de gráficos possíveis para se utilizar em um tratamento. Então muita gente me contata e pergunta o seguinte, Sérgio, eu fiz uma análise e saiu necessidade de 10, 12, 14, 15 gráficos, como que eu posso gerenciar tudo isso, como é que eu posso organizar tudo isso? Outras pessoas têm questionado o seguinte, Sérgio, eu não encontro na literatura, não encontro em fontes tradicionais da radiestesia a ideia da utilização de vários gráficos. Qual que é a posição da radiestesia técnica sobre o fato? Olha, vamos começar essa coisa, na verdade, tirando um pouco a radiestesia de lado. Vamos falar da terapia holística ou da terapia integrativa como um todo. Basicamente, e eu falo isso por quê? Porque a maioria dos radiestesistas, na verdade, eles são ou querem ser terapeutas. Esse é o grande foco da grande maioria. Então vamos tentar entender um pouco como o holismo entende essa coisa e como a radiestesia entende também. Vamos pensar em artes como homeopatia, florais, cromoterapia, cristais e a maioria das outras terapias integrativas. Veja, em terapia holística sempre existem duas ideias importantes. Primeiro, o foco, a causa, buscar causas e não trabalhar efeitos. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é a ideia que a terapia holística, ela tende a ser sintética. Ou seja, existe uma busca de se resolver questões mesmo complexas a partir de pontos simples. E veja que eu não estou falando de simploriedade, eu não estou falando de fazer tratamento nas coxas, nada disso. Mas a questão é que são dois pontos importantes para a terapia holística. Busca de causa e ter tratamentos que sejam sintéticos, tá certo? Ou seja, que não fiquem utilizando tantas coisas. E aí, disso decorre que se você for fazer um tratamento com um homeopata, você pode chegar lá e falar de 20 problemas diferentes. Você faz anamneses muito profundas em homeopatia. E você vai descrever diversas coisas. O seu sono, como é que é, parte urinária, fezes, alimentação. O que você gosta de comer, o que você não gosta, dores, modalidade. E veja bem, como que seria se o homeopata fosse querer te dar um remédio para cada coisa que você tivesse? Isso em homeopatia não é bem visto, tá? Se você pensar em florais de baídem, você vai num consultório de falar com um terapeuta floral, você chega lá com um zilhão de queixas e sintomas e tudo mais. Imagine se o terapeuta for te dar um floral para cada queixa. Então, é da natureza da terapia holística você fazer uma avaliação tal que lhe permita chegar nas fontes dos problemas para que estes sejam tratados. Quando o terapeuta holístico faz isso, chega nesse nível, independente da técnica que ele utilize, ele vai utilizar bem menos recursos do que antes. Isso daí é uma coisa que nós observamos através das décadas. Agora, voltando para o nosso lado radiestesia e radiônica, a radiestesia técnica tem muito essa posição. Quando uma pessoa nos procura, nós não devemos pensar em montar gráficos para a mesma pessoa para cada uma das queixas. Então, a pessoa está com um problema X, eu vou ter o escape. A pessoa está com um problema Y, eu vou colocar uma espiral. A pessoa está com um problema W, vai para o baguá. E aí, como todo mundo tem problema espiritual, também vai para o hexagrama. Quando nós estamos fazendo isso, o que eu posso dizer? A certeza que eu posso te dar é que o radiestesista que está fazendo isso, ele não está conseguindo chegar realmente nas causas. Então, ele está trabalhando o tempo inteiro os efeitos, ele está trabalhando a parte sintomatológica, ele está trabalhando as reclamações, as queixas e está perdendo o foco realmente das causas, das questões, raízes que são importantes para um tratamento. E isso tem uma outra questão por trás, que é, veja, quanto mais crônico for o problema da pessoa, inclusive, menos isso daqui tende a dar resultado. Quanto mais o problema da pessoa, quanto maior for a cronicidade, quanto maior o tempo, ficar atuando em vários gráficos, vários recursos ao mesmo tempo, não vai trazer benefício. porque já é da natureza da maioria dos problemas crônicos que eles têm diversas manifestações. Então, se a gente ficar brigando com essas manifestações, tratando, fazendo gráfico para a manifestação A, B, C e D, nós não conseguimos atuar realmente sobre o problema da pessoa. Em radiestesia e radiônicos é extremamente importante. Tanto que, vamos lá, um, como eu digo, quando você procura toda a parte técnica da radiestesia, você não encontra essa questão de ficar utilizando diversos recursos. Mas você encontra o pessoal falando exatamente o contrário. Os Cervranques, eles falavam muito que eles iam em locais que estavam bem desequilibrados pela quantidade de gráficos que as pessoas tinham colocado para tentar reequilibrar. Então, em vez de reequilibrar alguma coisa, o padrão vibratório, isso acaba prejudicando. Tá certo? David Tansley, ele trata muito dessa questão no Dimensões da Radiônica, abordado pela ótica da Radiônica. E aí, ele mostra essa imagem que eu vou deixar aqui. E nessa imagem, David Tansley, ele discute exatamente isso. Você tem uma nascente de um rio, que seria a causa de um determinado problema. E essa nascente, ela começa a gerar braços, por assim dizer, que vão gerar novos braços e novos e novos e novos. Então, se a gente for ficar trabalhando só com esses braços finais, que seriam os efeitos, nós estaremos sempre trabalhando com as manifestações e não atingindo realmente um nível terapêutico mais profundo, que é extremamente importante para a melhora realmente da pessoa e conquistas duráveis. Observe que, enquanto nós estamos trabalhando só com os efeitos, nós podemos gerar bem-estar para a pessoa. Nós podemos gerar resultados positivos. Mas esses tendem efetivamente a não ser duráveis. E como eu disse, quanto mais crônico for o problema, menos duráveis serão os efeitos. E eles serão substituídos por outros efeitos. E aí, nós vamos ter que ficar criando gráfico um atrás do outro para tentar resolver cada um desses sintomas. Mas, dentro do aspecto terapêutico, isso não é funcional. Eu vou dar até um exemplo aqui de uma coisa interessante que aconteceu assim. Porque, veja, qual que é o grande lance de tudo? É que nós temos a radiestesia. Nós somos radiestesistas. E a radiestesia, ela tem justamente essa coisa maravilhosa, que ela permite nós chegarmos no cerne das questões. E nós não podemos abrir mão disso e começar realmente, meio que, vamos dizer, alopatizar as questões, onde você vai dar um remédio para cada coisa que a pessoa reclama. Nós não podemos ter essa mesma visão. Tem um exemplo bem interessante que me ocorreu anos atrás, isso, mas eu sempre dou de exemplo até hoje porque ele é muito bom. Teve uma vez, eu estava avaliando uma mulher e ela, aí eu fiz a análise e falei, olha, eu vou ver florais de uba, que para você vai ajudar bastante. Ela falou, nossa, que legal, eu estou tomando florais já, né, e você quer ver? Aí ela foi pegar o ouvido e eu falei, não, não, por favor, agora não. E por quê? Porque justamente eu não queria me influenciar, eu não queria deixar nada, influenciar a minha própria leitura. Então eu peguei, veja o poder de algo sintético que a radiestesia nos traz. Eu fiz a análise e detectei a necessidade de três florais de uba, três. Então fiz lá a indicação terapêutica, coloquei para ela, ela olhou, ela parou. Ela falou, nossa, isso é muito bom. Esses três florais que você falou, estão aqui nessa fórmula. Aí eu, pô, fica até envaidecido, né. Pô, legal, tá. Ela falou, então deixa eu ver. Beleza, aí ela deixou ver. Só que na fórmula tinha 19 florais. Então quer dizer, nem era tanto mérito meu. Observe que o sistema de bar tem 38 florais, né. De metade do sistema de bar ali dentro de um vidro. Então nem foi tanto mérito meu. A probabilidade era muito grande. Nem foi tanto... E nem estava dando um resultado tão bom aquilo. A pessoa tomando um monte de coisa. O que é isso? É aquele problema que eu falei. Conforme a pessoa foi falando, o terapeuta floral, que muito provavelmente não era uma pessoa muito experiente, foi pensando assim, ah, pode ser isso, floral tal, pode ser aquilo, pode ser tal, tal. Ou vai juntando tudo. Ah, um floral pra isso, um floral pra aquilo, um floral pra isso, tatatatata, pum. Então ela estava tomando metade do sistema floral, mais um outro vidro com o resto, que já são mais cinco. Observa que dentro disso não tem justamente essa precisão. E a radiestesia, ela permite isso. Abrir mão disso é muito ruim. Nós podemos fazer melhor com a radiestesia. Isso que nós devemos ter em mente. Ah, Sérgio, mas espera lá. Você, quando você usa gráfico, tal, você usa só um gráfico. Não necessariamente. Na maioria das vezes, sim. É um gráfico de cada vez. Mas, não é tipo, ah, terminou o gráfico X, vai pro gráfico Y, tal, tal. Não. Às vezes eu utilizo até mais de um gráfico, tá? E não me lembro nunca ter utilizado mais de dois, tá certo? Para o mesmo caso. Ao mesmo tempo ou em paralelo, tá? Às vezes acontece, por exemplo, da pessoa precisar uns dois gráficos. Então, eu posso até montar dois testemunhos a partir de uma análise para ver se é viável. E deixar lá o gráfico rodando. Às vezes, questões emocionais, por exemplo. Estou trabalhando num gráfico. Uma outra queixa num outro gráfico. Isso é uma opção. Outras vezes, nós precisamos realmente... O tratamento como um todo, ele pode utilizar mais gráficos. Mas aí, cada fase do tratamento, vai utilizar um gráfico para aquela fase, né? Eu não utilizo vários gráficos para a mesma pessoa. E muito menos essa história de um gráfico para o chakra, um gráfico para o órgão X, um gráfico para o sistema tal, ou um gráfico para a emoção tal. Nós não devemos atuar dessa forma, tá bom? Isso, se nós queremos realmente atingir ali o CERN, atingir... Ser terapeuta holístico mesmo, em toda a sua totalidade, tá? Uma coisa que nós precisamos é voltar alguns conceitos raiz de terapia integrativa e da radiestesia. Como buscar tole causa, né? Busque a causa. São coisas importantes, tá bom? Então, é isso. Está aqui a posição da radiestesia técnica. Sobre isso. Se você se interessa em radiestesia, se você quer uma radiestesia técnica, se você quer uma radiestesia para ir direto ao ponto, se você quer fazer análises que vão te permitir chegar ao CERN das questões e atuar com o mínimo de recursos possíveis, mas recursos possíveis, mas recursos realmente necessários e eficazes para cada caso. Então, aproveita, dá uma olhada aí embaixo, procura aí o link da formação TERA. Conheça a nossa formação de radiestesia. Ela forma radiestesistas, terapeutas, tá bom? Fique à vontade para nos procurar em caso de dúvida. Esse vídeo vai ficando por aqui. Um forte abraço e até mais.